... mais ter um, mais menino, preta, pesadíssimo. Aí, já que a gente tem a torta da ordem natura de número 4. Obrigado, hein! Bora, sujeira, tá limpo? Bora! Boa, solta, solta, solta. Boa! O chão, ahён do Brasil. Vai no chão! Vai no chão, vai no chão! E a nossa última chamada para o係anás? Baida! Atenção, André da Gaston, Alê Montrú, já estudiado em hoje em dia. Atenção! Atenção! Atenção, André! Atenção! Atenção, André. Atenção, André, a gente vai vendo a minha pista. Ajeite, ajeite, moleque Não está fechado, não está A pressão é Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, moleque Cara, se tu está sentindo a vista É de um médico, viu? Vai, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Isso, bora Bora Atenção Atenção Não vai Sobe Atenção 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 do Luiz Mineira, da equipe PNP Vidal e Jalcemi Silva dos Santos, da Red Street Team Association, área de arrecimento, coordenadora de futebol 10. Bola lá, bola lá e caia por cima, cara. Bola de terra, não chove ainda, professor. A gente vai querer fazer a vantagem. Fora ali, fora! Fora ali, se é jeito! Ele só tem um poder que está com esse líder! Começando! Pega! 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 Fora! Pega! A última chamada, João Miguel Freitas, coordenadora 5. Olha só, tá perdendo! Porra! Olha só, vai, vai! Atenção! Última chamada, João Alemão do Gomes, da Espiante, do 6. Ares aquecimento, coordenadora 3. Ação do Almeida, Pedro Vecete, que tinha uma. Mariana Carraro, que tinha um patinho. Ares aquecimento, coordenadora 6. Atenção, Almeida, do que você isso, cara? Mariana Carraro, que me salva no SEC, cara? Proqueira, porra! Atenção ao Almeida, palme no Distrito 5, cara? Palme no Distrito 6, cara? Palme no Distrito 6, cara! Dois minutos, neguinho. Tá perdendo de dois e ganhando de uma vantagem. Vai, Marcelo! Vai, vai! Tem que raspar mesmo. Olha o trancinho, o trancinho da mão de lá. Pega, pega! Pega, pega! Pega, porra! Pega! O ex-papá, da equipe da Alciano, compareceram com o salão. Tu tá perdendo hoje! Pega! 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 Cripa! Pega! 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 Desaster! Pega! 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 Pesado! 50 aí, cara! 40 anos! Pesado, cara! Bora ali, vós subindo! Bora ali, cara! Pesadores, não pode tomar mais. Pesado, Magrão. Trifas, ele não pode estar de olho. Trifas, nove, limpa. Vinte e cinco, hein? Nove, limpa. Nove, limpa. Se entreguem. Nove, nove, limpa. Dez segundos. Nove. Nove, 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 nove. Parou, parou, parou. Ah! Vinte e cinco. Parou. Boa, alegria. Parou. 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 Tchau.